Você gosta de ganhar presentes no Natal? Eu adoro! Porque nesse vídeo teremos vários presentes incríveis! Então já deixa um like de Natal e se inscreva para ganhar vários presentes! Ho ho ho! Número 1! Pelo que eu vejo, são caixinhas pequenas chegando. Pode ser tanta coisa! Ah! Está escrito Hot Wheels! Que bonitinhos esses carrinhos! Gostei de todos! Mas qual deles será que é mais rápido? Número 2! Eita! Entrega de Nerfs! Mas cada caixa tem um tamanho diferente! Qual delas você escolhe? Sério isso? Fiquei com essas aqui de cola quente! Vou fazer o que com elas! Número 3! Eba! Estão chegando dois pijamas diferentões para a gente escolher! Você escolhe qual deles! Que demais! Consegui esse pijama do Super Mario! Agora eu posso dormir com estilo! Número 4! Opa! Mais duas entregas! Dessa vez são dois bonecos diferentes! Escolha com sabedoria! Eita! Que monstrinho estranho é esse aí! Pior que eu fiquei com ele! Queria esse homem aranha de funko! Número 5! E esses presentes que boiam mais que o normal? Devem estar cheios de ar pelo visto! Uau! Consegui uma bola de vôlei! Gostei demais! Mas pena que bola de vôlei não se chuta! Número 6! Entrega especial de pelúcias de Pokémon! Legal! Vou querer esse do meio aí! O que será que vem? Que demais! Consegui o Squirtle aí do meio! Curti bastante! E você? Ficou com qual deles? Número 7! Um presente misterioso? Mas todos são! Mas esse você pode escolher pegar ou não! Vai querer ele? Eita! Pior de tudo é que eu gostei muito! Só preciso de um lugar para nadar com esses óculos! Número 8! Está para chegar umas arminhas d'água! Escolhe uma aí para você! Eu vou na número 5! Que da hora! Gostei dessa que eu ganhei! Vou conseguir molhar todo mundo que aparecer na minha frente! Deixa um like de presente para a gente! Número 9! Esses que estão chegando parecem ser gigantes! Vai querer qual dos dois? Eu vou na primeira! Que demais! Posso pular de felicidade! Literalmente! Pegou o mesmo que o meu? Responde aqui embaixo! Número 10! Me parece que são caixas pequenas e delicadas! Eita! Será que são eletrônicos? Pode ser sim! Legal! Peguei um celular quebrado no meio! Ah não! Ele dobra mesmo? Gostei! Parece retrô! Número 11! Bonecos já estão chegando! Só tinha isso mesmo para falar! Vai em qual? Eu vou no quarto presente! Que bonequinho mais fofinho! Gostei demais! Vou levar ele para todos os cantos agora! Número 12! Pacotes de entregas com produtos para usar na escola? Ué, mas agora é isso? Traz aí! Que demais! Consegui esse do Homem-Aranha para combinar com o funko que eu não peguei! Número 13! Entrega especial de carrinhos de madeira para descer umas ladeiras bem cabulosas! Quer qual delas? Que legal! Gostei dos dois e fiquei com esse que parece um barril! Que carro bonitão! Número 14! Entrega especial! Você vai querer esse presente surpresa? Pode vir coisa boa ou ruim! Que demais! Dinheiro para eu gastar com o que eu quiser! Pera! É tudo dinheiro de mentira? Número 15! Bichinho fofinho chegando aí! Vai escolher qual deles! Fiquei sabendo que são umas gracinhas! Que lindinhos esses doguinhos! Pera, isso é um filhotinho policial! Que gracinha! Gostei de todos! Número 16! Dois presentes com formatos e pesos diferentes! Vai querer qual deles? Eu não sei qual eu quero! Eita! Pegou qual deles? Eu fiquei com essa pelúcia do Sonic Feio versão bonitinha! Vai entender! Se inscreva no canal para ter um Natal mágico! Número 17! Brinquedos de controle remoto! Eu vou no segundo sem pensar duas vezes! E você? Vai em qual? Que da hora! Um carrinho parrudo! Eu já não ia saber pilotar esse helicóptero mesmo! Gostei mais do meu! Número 18! De novo essa palhaçada! Presente surpresa! Pode vir coisa boa ou mais boa ainda! E blá blá blá! Ué! São crocs do relâmpago Marquinhos? Acho que vai combinar com o pijama que eu peguei! Número 19! Mais carrinhos da Hot Wheels? Eu acho que esses aí são de uma edição especial! Vai querer qual deles? Que maneiros! Conseguiu o kart do Luíde! Mas eu acho que ele está meio bravo! Gostei mesmo assim! Já deixou seu presente em forma de like? Número 20! Meios de transporte que não necessitam de habilitação? Eu quero! O que será que vem por aí? Que demais! Consegui um mini longboard! Qual desses presentes você conseguiu para você? Vamos ao presente bônus! Até o Sr. Guaxinino Clima Natalino! Faz um tempo que você não aparece! Ah! O pessoal não gosta muito de você por aqui! Gosta mesmo? Sei não! Me mostra aí qual presente que você tem escondido! Só esse presentinho michuruca? Tá bom então! E para ganhar o presente eu vou ter que achar essa bolinha no copinho certo? Então tá! Pode começar! Mais duas chances para achar! Sua última chance! Conseguiu? Vamos para o presente! E aí, vai querer pegar o presente para você ou não? Eu acho que eu vou querer! Três, dois, um, e... Pera! Essa não era a bolinha que estava no copinho? Como você conseguiu? Uau! Uma mesa de pebolim completa! Que demais! Bora depois uma partida Sr. Guaxinino! Esse vídeo foi demais! Me dei bem em quase tudo! E você? Vou deixar dois vídeos para você assistir! Tchau, tchau e Feliz Natal! Tchau, tchau!